Quem matou esse cara aqui? Você não viu? Você viu? Você viu? Quem matou? Pode falar! Pode falar! Para! 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 Quem matou? Põe onde você aí? Vocês o caralho! Os vocês é o caralho! Quem matou esse cara aqui? Foi você! Seu fiado! É você que financia essa merda aqui! Quem manda nessa porra aqui sou eu! E você não vai mais abrir a boca pra falar do meu batalhão nessa casa! Você tá entendendo? A gente vem aqui, a desfazer, até a vez você fala! O senhor sabe porquê eu não me disse a zero! É que eu sou você, o primeiro a desistir! Não! Vou fazer o senhor desistir! Quem me encarregado dessa operação aí? Não é cara não! Sou fiado! A primeira te aconteceu uma coisa com o meu filho? A segunda te aconteceu uma coisa com o meu filho? Se meu filho morrer, eu vou matar todo mundo! Você tenta me ver o que eu me criei? Mas se eu morrer, seu filho! O meu dinheiro, quem quer ser do céu, tem que escolher! Ou se corrompe, ou se omite, ou vai pra guerra!